Turma, beleza? Galera, vou falar hoje um pouquinho sobre bebê. A Mab só trabalha com bebê de primeira linha, que roda em qualquer cano 601. Para rodar em cano 601, galera, as bebês têm que ser boas, senão vai danificar seu equipamento, com certeza. Na Mab a gente está com uma promoção de bebê 020, da SRC, que dispensa comentário. O pulimento dessa bebê é excelente. Ou a 025, tá? Se você quiser dar um tiro com maior precisão, jogar um campo aberto, a 025 funciona melhor. A 020, galera, vem 5 mil bebês. A 025 vem 4 mil bebês. Tanto uma como outra, promoção, galera, R$ 75,00 aqui na Mab, tá? Depois eu vou te falar de outros pesos de bebê que nós temos. 020, 25, 28, 30, 36, 40, 43. Promoção de 020 ou 25, galera. Preço de atacado, R$ 75,00 cada pacote, beleza? Para qualquer um. Valeu, galera! Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto